Cansada aí, ó, que tá cortando geral aí, ó. Aí, acabou o reino de vocês, certo? Acabou suas alegrias, que eu cheguei. Vou deixar dois peixinhos aqui. Não, dois, não. Não, quem vai empinar é só o Rafael, o Kaique. Não, Rafael, o Chuecão Dentinho. E quem tá lá? O Leandro. Não, Leandro, foi embora. Não, Leandro, foi pegar a linha dele. Foi pegar a linha dele? Foi. Ó, vou deixar dois pra vocês. Quer vir pra cá? É. Então demorou, então. Dá um teste. Dá uma rabiola pros caras aí. Dá uma rabiola, só. Que agora vai ser relo atrás de relo. Boa. Fica três. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar o do Rafa. É. Deixa mais dois daí. Ei, Dentinho. Oi, Dentinho. Ele vai pegar lá. Solta mais um pro Rafael aí, Jão. Não, Tinho, mais dois. Rapaziada, o bagulho... Pega uma caetira ali também, amarela lá, se quiser. Deixa mais dois aí. Cada um fica com dois. É, pega mais dois aí, boa. Rapaziada, o bagulho vai ficar de verdade. Não sei se vai chover agora, mas sei que vai ter relo. Disse eu sei, certo? Então eu quero aí, ó. O que? Ó, que muda. Quer tomar ela. Dá mais um só, hein? Pá, pá, pá. O cara levou já, Jão. Rafael já pulou no muro lá, rapaziada. É o seguinte. Eu sei que vai ter relo, então eu quero um metro de dez moleque nesse vídeo. Se inscreve que a gente tá arrumando os dois milhões. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E vai acompanhando aí, ó. Já pegou a carretilha ali, ó. Vambora. Já deixei os peixões pra você aí no esquema, demorou? Rabiola também aí. É, já é pra você pegar. E aí, vai gravar também? Macha, filho. Tá com os moleque lá. Você não sobe os pipões, Jão? Rapaziada, vambora. Começando aquele vídeozão top, muito relo. Já tem uns peixões ali embaixo, ali nós tá numa animação pra gravar, certo? Vambora, rapaziada. Pensa tudo, eu quero ver relo atrás de relo ali. Até o gnome vai empinar. É, pode rolar, a roca tá aí. Rapaziada, já peguei a dente de tubarão 4.4. Lisa, essa daí é a lisa, chuecão. Até a lenda vai empinar agora. Sai daí, ô gnome. Dá umas aulinhas agora. Quero ver então. Quer áspera ou essa aí mesmo? Tá suave essa daqui mesmo. Então é isso, rapaziada. Saco de peixão pros cria. Já tá no esquema já? Leandrinha, vamos ver se ele tá desenrolando ainda, né? Eu vou empurrando o carrinho de pipoca. Leandrinha, essa música já. Ó, a brisa. Aí, ó. Leandrinha tá ligado. Sei lá, os caras inventam qualquer coisa e estouram. Aí, os caras tudo sabem, fio. Quero ver relo, rapaziada. Vai acompanhando aí, certo? Todo mundo arrumando os peixão. E vai ter muito relo. Rapaziada, o Rogério nem vai deixar os moleques subir. E aí, Rogério, o seu cabeçudo. Leva o meu... E aí? Manda a linha, Dentinho. Como que esse cabeçudo não deixa quadrado? Os caras já estão arrumando os pipa aí, rapaziada. Deixa os caras subir, Rogério. E aí, o seu cabeçudo. E aí, o seu cabeçudo. Leva o meu ali, mano? Vamos embora, família. E aí, o seu cabeçudo, deixa eu subir, meu. Pode mandar a busca agora. Olha como é que vai o Kaique. Pode mandar a busca legal. A busca é grande agora. Tamanho das raia. Manda a busca. Não sei nem mais de quem aqui, rapaziada. Sei que todo mundo está empinando. Gnome, Chuecão, Leandro, Dentinho. Já subiu lá da igrejinha, o Rogerinho, o Kaique e o Rafael. Aí, ó. Quem que vai ser o louco que vai cortar os caras na mão? É você, Dentinho? Vai arrastar os caras na mão? Pode ser. Então, vamos embora. Como que vai embora a barriga do Leandro? Poxa, Leandro. Essa linha é grossa, hein? Ainda vai subir mais uma ainda, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Dentinho. Agora, Dentinho. Olha o Dentinho entregando tudo. Olha o Chuecão, como é que vai? É o peixinho dele, rapaziada. Vai cortar o Kaique na mão. Vai cortar o Kaique na mão. Tchau, Kaique. Que louco. Nossa, cortou o quê? Cortou o quê, hein? Cortou o amarelo. Cortou o amarelinho. Eu pensei que você ia cortar o Kaique na mão, Jão. O Kaique aqui, ó. Já foi um, já, hein? Ah, poxa, rapaziada. Tira a minha carreta da rua aí, ô, Salvarinho. É, tô sendo esse jeito, tirando a rua. Rapaziada, ó. O Jairinho mandando busca. O dele é o Pipa, lembrando. Ó. Ixi, nossa. Nossa, é cor. Ai, você tá carretilhado, amor. Carretilhado, cara. Ai, calica. Ai, calica. Ai, calica. Nossa, bagaçola. Olha lá, fatiou tudo. Corta o ro-ro agora, corta o ro-ro. Vê ro-ro. Carretilhado, ro-ro. Para de fugir, ô, Choca. Choca. Vamos embora, Choca. Carretilhado. Vixe. Corta o ro-ro. Corta o ro-ro, corta o ro-ro. Corta o ro-ro. Corta o ro-ro. Aí, Lio. Aí, Lio. Aí, o que ele é? Ó, bagaceiro. Eco. Vou ter que mostrar aqui. Já arrasta lá embaixo, ó, lá, Leandro. Já? Como é que vai? Ó, lá, ó. Onde está? Eu achei que eu confio, mano. Eu achei que eu confio. Caramba, rapaziada. Faz tempo que eu não estava vendo a quebrada assim, hein, com o Pipa, hein. Vamos embora, rapaziada. Quem que cortou? Quem cortou? O Chuecão? O Chuecão? Ixi, João. Está me chamando de poxa. Quem cortou? Quem cortou? Foi você? Caramba, Guinomo. Calma. Para que isso? Essa agressividade? Está meio de barra. Tá, porra. Cortou você também, Leandro? Cara, os caras estão cortando do lado, família. Os caras estão com o cimento até no olho. Pipeiro raiz, filhão. Pipeiro raiz. Vamos embora. Os caras vão subir da igrejinha ainda, filho. Acompanha, família. Deixa o likezão, hein. O Chuecão está tomando relo na mão. Olha o Chuec. Olha o Chuec. Só acho que não pegou. Vai ficar afundando ali, filho. Os pique-pão que estão ali em cima. O Pezinho e o Baruel ali. Olha lá. Não é Baruel, não? Olha os caras aí da igrejinha. Subiu. Tá, poxa. Briga de gigante. Pegou. Isso aí é louco. O bagulho é chave, hein, rapaziada. Arruma o pipa roxo daquele lá, Pepe. O bagulho não tem nem vento pra pinar pipa, filho. Os caras subindo da igrejinha, rapaziada. Acompanha, hein. Não entende o que aconteceu, João? No pio, irmão. No pio, é sério. O vento mudou pra cima, rapaziada. Vocês não entendem. O bagulho estoura aqui no pio, viado. Olha, não tem condição. E cadê o do Chuecão? Olha, rapaziada. O vento mudou pra cima, mano. Olha, o peixe arrastando a mão aí, ó. Nossa, já ficou, já. Eco! Olha lá. Eita, eita. Olha lá mais aí, cara. Olha lá mais. Olha lá, rocão dando brecha. Olha lá, rocão dando brecha. Olha lá, já era. Tá bom, fez a sua, né, pai? Ah, cortei dois estrelos. Vai, Chuecão. A mãe tá aí, ó. A mãe tá aí, Luiz. Mais três. Foi três agora, hein? Mais três. Mais três. O cara cortou do lado, rapaziada. O vento mudou, os caras ficam tudo junto ali. O Dentinho já colocou dali do outro lado o fio. Não é nada. O vento mudou pra fazer o que ficou com o fio. Ficou como? Você é louco. Vai, Chuecão. Eco! Vai, gente, arrasta o Chuecão na mão. Eco! É da busca! Eco! Obrigado, Leandro. Subiu outro ali, ó. Dentinho tá com dele ali. Aí, Dentinho, você tá invicto, hein? Agora o Leandinho do Relo vai te cortar. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Estourou! Ixi, você quer ver o quê, Júnior? Você que fala... Entra. Aí, aí. Quer ver o quê, Júnior? Olha, rapaziada. Você que tá vendo aí, ó. Vai, Leandro, vai, Leandro, vai, Leandro. Rasga, rasga, rasga. Eco! Eita, parou. Nossa, Leandro. Aí, ficou feio. Na moral, Júnior. O bagulho ficou feio pro seu lado, hein? Você é louco, família. Amassou a maçã, ó. E aí, Rafael? Qual foi? Não sei. Você que foi mó bagaceira ali, Júnior. Guardar os bagulhos lá em casa. Rapaziada, o dentinho foi o único que sobrou. Amassou. Amassei, né? Você sabe. Ah, você sabe, rapaziada. Dente de tubarão. Se você tá chegando agora novo no canal, deixa o like. Eu não sei, mano. É uma bagaceira. Deixa o likezão, se inscreve, que a gente tá arrumado 2 milhões. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Passa no meu Instagram, pessoal cabelário, certo? É o quê? Hã? Ô, Jair. Vai subir o quê agora, Júnior? Olha lá. Pega a fita aqui, ó. Dá dente de tubarão. Vai subir. Vamos ver, rapaziada. Olha lá. Rapaziada, olha o que aconteceu. O Jairinho mandando buscar o dentinho. Vai, Cleitinho. Corta o Cleitinho. Arrasta ele, dentinho. Bota então, ré. Arrasta aí, Cleitinho. Come ele, Cleitinho. Caramba, 3, era um palaçal dele, ele nem tá desbicando, Júnior. O dentinho tá chocando. É, dentinho, tá chocando, Júnior. Quer cortar na carretilhada. Olha lá, olha lá, olha lá. Nem sabe, ó. Quando os caras chegam no campo, ó. Nem sabe. Vai tomar o relo louco, tá. Eco! Aí, ó. Foi inventar, ó. Foi inventar, ó. Tomou o relo pro horror. Aí, lançada, rapaziada, ó. Mas é isso, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou!